Puxado o dia, 280 km, subida, descida, navegação, mata, serra, teve de tudo, hoje o dia completo, com o segundo a largar, começo tentei poupar um pouco o pneu, consegui aproximar do Ike, que tinha largado na frente no abastecimento, antes do abastecimento, então tentei forçar no finalzinho, deu certo, consegui fazer a ultrapassagem e fiz uma boa corrida, mais uma vez sem passar susto, sem forçar muito o ritmo, mas foi uma corrida dura, bem desgastante. É isso aí, Zé. 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 Zé.